A garota fofura tão doce e tão nega que eu vi, é só o mi, eu lá vi de perto e posso dizer foi isso aqui, é só o mi, só o mi meu amigo, é o canal do meu amigo Robério Santos, o cangaço na literatura, meu amigo, pode ter certeza que tudo que você pode pesquisar sobre o cangaço, sobre a história do Lampião e de todos os cangaceiros, de tudo que acontece nessa literatura do nosso Nordeste, está presente nesse canal, parabéns Robério Santos, nós também assistimos seus vídeos, e parabéns por fazer um trabalho tão sério, tão comprometido com a literatura, com a preservação da nossa historicidade, então a Fulô do Minacaru está aqui para ela dar um super abraço, em breve vamos fazer música junto, vamos fazer pesquisa junto também, que a gente gosta dessa parte da pesquisa, um beijo no coração e somos todos Fulô de Minacaru, valeu, valeu Robério! O povo do cangaço na literatura que não tem o que fazer nessa quarentena E está maratonando aqui nossos vídeos, viemos hoje, voltamos aqui a fazenda Caritá, lembrando que aqui nasceu o Coronel João Sá, que nós sabemos, e aqui nessa fazenda o Volta Seca, o Antônio dos Santos se torna a Volta Seca, ele encontrou o Lampião, e a partir daqui é só a história, e quem quiser conhecer mais dela, vem aqui na descrição do vídeo, e no primeiro comentário fixado, e no primeiro comentário fixado está o vídeo para vocês conhecerem melhor essa história E hoje eu vim aqui numa missão tripla, a missão tripla A nossa primeira missão é fazer voo, aqui mostrar por cima, mostrar aqui a fazenda, que vocês pedem muito, está aqui o Juriti, na minha mão Segundo, mostrar a casa por dentro, com a melhor iluminação, aproveitar que está dia, naquela outra vez já era noite, não dava para ver muita coisa E a terceira eu trouxe o detector de metais, e vamos dar uma volta ao redor, vamos dar uma voltinha aqui, e vamos lá no Nijém, para ver se a gente encontra alguma coisa Quem sabe uma moeda antiga, algum objeto, alguma coisa, vamos lá Vamos tentar fazer um voo de dentro do... daqui Os artistas ainda continuam fazendo... Deixa no automático Isso é mesmo porque... Vamos lá... Está legal ali... Bora lá... Vamos lá... E aí People Se inscreva no canal 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 Começando aqui Cuidado para não ter cobra Para dar o bote aqui Vontado do câncer Aparecer uma cobra do tal né Tá aqui Esse é um depósito E aí Dá para ver direitinho? Aqui não tem saída E janela grande Olha só Olha só Olha só E aí Esse já está ali De rede Vamos lá O outro bloco Quero ver o povo me joar agora Olha só E aí E aí E aí Eu não tinha visto não Como é bonita aqui as portas Caraca Olha Muita inscrição O pessoal pensava O pessoal pensava O pessoal pensava que tinha móveis Que tem aqui Reza a lenda Que tinham móveis aqui E a família do barão Veio aqui E levou né Os móveis da família É deles Mas olha Que bonito velho Esse acabamento aqui Aqui mostra o poder mesmo O acontecimento Aqui e depois eu vou mostrar Mas o ISO Quanto menos É mais escuro Espere 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 O ISO Ah Você está no 100 Quanto mais o ISO Ah ISO ISO Entendeu? Você pode controlar E ir pelo ISO Você ligou? Vamos lá Olha esse piso Gente Olha Que casa grande Meu Deus Olha Nós não mostramos isso aqui Olha Interessante Quando chovia Cai água aqui Olha Direita aí Gente A casa de um barão mesmo Cuidado Porque aqui pode ser uma A força Adriana Adriana Agora você pode vir aqui Conhecer Aqui é A outra Escutou O que? O que? O que? De que? Aqui? Foi Aqui Esse tipo É isso né? Ó O que é isso? Olha Olha lá Olha lá Uma cascavel Será? É Rapaz É? Eu vou embora Calma Calma o caralho Calma Vem aqui Vem aqui o caralho Vou ficar aqui não Ela não vem não Ela não vem Ela não vem Agora conta Eu perdi o dia Pronto Eu perdi o dia Calma rapaz Me dê a câmera aqui então Corra Pode correr E grande Viu? Será Repara Ó Olha ela ali Ó Espere Ó Ó Rapaz Olha o chiado dela Ó Olha lá Lili Ai eu pego um pedaço de pau Nossa Vai mexer Boa Deixa pra mexer Depois que quiser Eu disse Que tinha cobra E a gente passou Bem pertinho dela Mas ó Não é pra mato não Viu? Deixa pra mexer Hã? Deixa pra mexer Depois Não Eu quero ver Que cobra é Vai apanhar Parece uma jiboia Bola pro outro lado Saiu Foi pra lá pra dentro É grande viu Foi de dois metros pra lá Vamos mostrar No quintal Não Não Pra que Não tem problema não Vamos rapaz Aqui Eu não vou por aí não Eu não vou por aí não Vamos ordenhar Ó Aqui ó Deixa um caralho Ó Ela não faz aqui não Tá assim Do jeito que eu sou de sorte Ó Repara Pronto Agora pode passar para a filha. Ela pode sair por outro canto, né? Não, já foi lá para a vaca. Vamos, para cá. Bora, homem. Rapaz grande. Puta merda, velho. Doido pelo aparecer. Olha, um animal morto. Deve ter um gato com um rapuzinho. Olha. Não, não, não vou ficar aqui, não. Eu vou por ali para ver se ela está aqui. Não vou ficar aqui, não. Espere. Eu não vou morrer aqui dentro. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá, fica perto de mim. Eu não vou morrer aqui dentro. Toma, 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 não vou ficar aqui, não. Ah, maldito. Hã? Ó. O que é isso, velho? Ó, vem para cá. O que é isso, velho? Olha para o telhado. Ó, deixa eu... Vem daqui, vai. Se você ouviu. Agora, aqui, aqui. Ó. Não precisa ser raposa, velho. Qual a caralho é isso? É o quê? É o quê? É isso aí. Olha lá. Não está muito bom, não, viu? Vamos embora, vamos embora. Pode ser uma raposa. Se for uma raposa choca, mata todo mundo. Bora. Cara, e aí, velho? Bota o drone, bota o drone lá dentro. Hã? Bota o drone. Não, aí... Não, você bota e dá um giro assim. Você está vendo? Não, eu estou vendo. Bota o drone lá dentro da casa do drone. Shhh! Hã? Bota o drone lá, não sabe isso? Não. Bota o drone lá dentro. Bota o drone lá dentro. É, colocar o drone. Pega, pega lá. Gente, ó. Tem alguma coisa ali. Vamos tentar colocar o drone com calma para tentar filmar. Eu estou querendo dar a volta. Deixa eu dar a volta e olhar por aquela janela ali, ó. Rapaz, bota o drone que é melhor. Vá, evita um problema. Ninguém sabe o que é. É alguma coisa. Eu acho que é uma jibóia. Ela faz isso? É, faz. Ela foi se foi pequenininha. É grande. O dia eu tinha meto para dentro. Eu estou pegando em alta, viu? Hã? Eu estou pegando em alta aqui, né? Eu estou pegando em alta aqui, né? Ele não vai ficar na porta. Espera lá, velho. Vamos lá? Vamos lá para onde? Não. Segura aqui. Bota ele ali na janela. Hã? Bota ali, é. Ele não estava filmando. Ele não estava filmando, não. Só estava filmando, não. E eu vou dar a volta. Eu vou com a câmera. Não entra por causa que ele detecta a barreira. Aí não bate. Aí... Bate esse quadro e aperte. É, a quantidade de câmera. Aí você coloca mais uma mensagem. Não, eu vou investigar primeiro. Vamos lá. Não, eu vou olhar primeiro. Vou. Não, é o problema que o dono, ele não... Você falou o que do banheiro? Tem um banheiro que tinha um fogão a lênia para aquecer a água para o banho. Deve ter caído. Tem um reservatório. Tem um banheiro que tem um banheiro. E... 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 E se tiver outra aqui. Não, se tiver ela vai pegar. E... Tem um banheiro que 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 tem Amém. Que porra é isso? É uma onça. Pode correr. É uma onça. Eu não estou acreditando. É uma onça. Vi. Não sei. É pequenininha. Mas estraga alguma coisa, né? Hã? 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 As botijas geralmente, muitas vezes elas eram colocadas em baixo de pedras como essa, aqui ó. Desanimou, Neninho? Desanimou. Por que? Você do cangaço na literatura, você ouviu o barulho, vocês que são conhecedores, onça ou jiboia? Olha, porque essas cobras, elas gostam de ficar assim, ó. Aqui nesses lugares, ó, tem muita tampinha ali, ó. E uma coisa legal, vocês viram que eu não passei. Eu sei que eu não fiquei em pânico. Não entrei em pânico. Eu corri porque podia tacar ou aconteceu alguma coisa pior. Agora, não fiquei em pânico. Tomou um minho da pôr, né? Né, Neninho? O pessoal pode perguntar assim, é, isso aqui, ó. Toca muito, ó. Vou mostrar o que é. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É um prego muito antigo, ó, menino. É um prego, isso aqui é centenário, ó, viu como eram os pregos? Acabava pra segurar a coisa, vai ficando do mais fino pra... Detalhe de detectorismo, ó, gente, sempre. A missão é ver se encontra uma... Uma jiboia, né? Uma moedinha, ó, apita muito, ó. Mas ainda... Ó. 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 O que é? O papel de... De alumínio. Corta, vamos rodar E se a gente encontrar alguma coisa A gente mostra no final Se não encontrar, porque a bateria está acabando A gente precisa E se não encontrar A gente se despede Lá mesmo e tchau Amigos, só suor Nada, só uma Uma lembrancinha Aqui da Caritá Um susto Muito grande Vambora, vamos As araras Tá doido pela drone, né? Tô Tá? Será que quem sabe? Bota o drone aqui, doido Olha o drone Bota o drone nesse varelo aí Para ver se pelo menos filma Não dá para ver dali não, rapaz Ele tem que entrar para cá Aí tem que entrar pela janela E ela não entra na janela Se eu tivesse com Se eu tivesse com Uma GoPro E uma extensão Aí o que era que eu fazia Chegava de lá com a GoPro Aqui, ó E ela aqui no celular Aqui, ó Sincronizada, entendeu? É, é melhor não arriscar, né gente? Porque eu sei que vocês vão ficar dizendo Ah, vai lá filmar Vai lá filmar Aí vocês ouviram o barulho Vocês viram que é coisa séria E não é edição Senão a pessoa vai pensar que é É mais edição A gente não faz isso De coisa Primeiro estava embaixo Dava para ver Estava brilhando Dava para ver lá no buraco Aí depois Lá atrás É aqui a fazenda Caritá Muito famosa Na nossa literatura Valeu, gente Força Se inscreve no nosso cangaço Na literatura Onde é que ferrinho? Ferrinho, ferrinho Espero que vocês tenham gostado De mais essa aventura E Além de se inscrever Seja membro Vou deixar na descrição E aqui no comentário Fixado Para vocês serem membros Aqui Justamente Vocês nem imaginam a cara do nininho É olhando para mim É olhando para a rola Puta merda É sério Melhor a gente ir embora E encerrar Valeu, gente Tchau 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 Tchau